e é tipo inferno não dá lá nós pedindo então a dica é o seguinte põe note com pequena ambição você não sabe que eu sou o vídeo ou sim de ring lord aí se eu falar que eu sei que é exameu beleza acaba a conversação mas se for novo aí dentro ele não joga o seu lapo perto para as baratas então é um corta caminho a lá e fica bravo e você cai direto nas baratas beleza é o corta caminho é a melhor dica do jogo é a melhor dica do jogo cara por favor pega faz um corte dessa parte para quem for jogar esse jogo cara serve tanto para play 1 para nintendo switch para quem quer jogar saga fronte remate celular playstation qualquer plataforma steam pega essa rica fala com ele faz essa conversação você corta mais ou menos de 30 a 40 minuto que é você chegar nessa parte que a caverna você pula uns 40 monstros chato e puta caminhada você subestima ele joga você direto aqui na caverna descobriu isso ontem não foi ninguém que se não não fui eu mesmo